Olhares atentos dos acadêmicos de odontologia que participaram do evento em promoção à campanha de prevenção ao câncer bucal realizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Segipe por meio da Câmara Técnica de Laseterapia do CRO Segipe. O evento tem o objetivo de incentivar os cuidados e diagnóstico dos futuros profissionais com os pacientes. Nós pensamos nesse evento para direcionar e lançar sem mente para os estudantes do último período das faculdades de odontologia do estado da importância do diagnóstico precoce para o câncer de boca e direcionar também esse exame clínico do paciente que se direciona ao consultório odontológico não apenas para a unidade dentária e sim com a cavidade oral como um todo. As mudanças de hábitos têm levado ao aumento de casos de câncer de boca. Existem alguns fatores que colaboram para o surgimento da doença. Pacientes que fazem uso do tabaco, o tabagista, o etilista e hoje a gente observa, na literatura já consta que jovens o crescimento do uso do cigarro eletrônico aumentou consideravelmente aqui no Brasil então também ele é um fator etiológico fora outros. De acordo com o Inca, no Brasil por ano são registrados cerca de 15 mil diagnósticos de casos de câncer de boca e Sergipe está entre os sete estados brasileiros com os maiores índices. O professor Antônio Carlos explica que o autoexame é importante no processo de descoberta de possíveis lesões que levam ao câncer. Se você perceber algum aumento volumétrico em local que você não desconfiava que tinha e passou a perceber, então é motivo para você procurar o cirurgião dentista e procurar saber do que se trata, o mais breve possível. Para os jovens universitários, o evento vem contribuir ao crescimento profissional. Muito importante toda essa ambrengência que está tendo agora o evento da conscientização dos alunos e também da população. Quanto mais conhecimento é melhor para a gente, porque cada vez mais as lesões estão diferentes as lesões mudam mesmo de paciente para paciente quanto mais a gente tiver esse contato com as lesões que os professores trazem para a gente, melhor.